e aí galera beleza bom também para mais um vídeo canal nesse vídeo esse não para vocês aí um vídeo tanto tudo antes do benchmark é a respeito do galaxy s21 versão 5g né só tem essa versão mas é o 21 5g não é o 21 fe beleza é nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês é a pontuação obtida pelo aparelho lá lá no antutu benchmark na versão 9.5.3 né que a versão mais recente do antutu isso a gente estando aqui no aparelho com android 13 e 1y 5 né 5.0 vou mostrar para vocês o resultado desse aparelho beleza então sem mais delonga bora lá eu vou deixar o link aí se possível na descrição do vídeo ensinando a baixar o do benchmark lá no site o site oficial da empresa para vocês terem mais segurança beleza sem mais delonga bora abrir o aplicativo do antutu benchmark já tá aqui já na tela é o teste foi feito aí com a taxa de atualização de 120 hertz para aproveitar o máximo aí da performance né do processamento da tela do aparelho em geral né não foi feito em 60 hertz é a gente obteve que uma pontuação de 652 mil 721 e vamos colocar aqui para ver os detalhes né ele fez aí de cpu 176 mil 387 pontos e de gpu ele fez 254 mil 995 pontos de memória né que é leitura e gravação na velocidade em geral e 119 mil 147 pontos e o x ele fez aí 102 mil 192 ou seja uma pontuação muito boa que esse aparelho que esse aparelho obteve né que agora atualmente é o nosso aparelho principal do canal é o s21 5g o secundário que a gente de vez em quando pega para gravar vídeo para vocês aí vai ser o redmi note 9s que a gente vai trazer em breve mais vídeos dele aí já tem até do antutu também beleza a gente pode observar aqui que no início do teste ele tava com 31 graus né no meio do teste ele alcançou ele bateu um marco de 39.9 graus e encerrou o teste aí com 37.8 graus ou seja o aparelho foi realmente estressado nesse teste aqui do antutu benchmark que obteve essa pontuação de 652 mil pontos né uma pontuação muito boa né que tá próximo ali do snapdragon 870 um pouco próximo ali do 888 né fica nessa faixa desses modelos ali um pouco acima do 860 e por aí vai beleza galera então é isso aí qualquer dúvida que você tiver a respeito desse aparelho que eu possa estar respondendo deixe para nos comentários é claro a gente vai trazer vídeo para vocês aí falando dele e do redmi note 9s se vale a pena comprar para 2023 beleza então é isso aí fiquem com deus e até o próximo vídeo fui